Boa tarde, povo colombiano, meu nome é Fábio Teixeira, do Rio de Janeiro, Brasil. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo prêmio, é um prêmio muito importante para a fotografia, para a fotografia documental. Então, me sinto honrado por ter conquistado esse prêmio pela segunda vez. E como eu cheguei até os africanos, até essa favela onde eles moram, foi sete anos atrás. Então, ou seja, há sete anos que eu estou documentando a vida deles. E em todo esse tempo que eu estou acompanhando eles, assim, desde a chegada, algumas vezes, assim, chega no aeroporto, o pessoal me avisa, no outro dia eu estou indo lá conhecer a pessoa nova que chegou. Eu tenho acompanhado a tristeza, a alegria, a saudade que eles têm do seu país. É o que eles passam dentro da favela, com essa guerra que tem, né, essa guerra da polícia, com o tráfico, e eles ficam no meio disso, o desemprego, o racismo que eles sofrem aqui, não só eles, como o negro, o brasileiro também. E eu tenho documentado isso e eu me sinto honrado por eles deixarem eu chegar a documentar a vida deles. E que não é fácil, né, o caminho que a gente percorre até encontrar essas histórias, a imprensa não tem esse acesso. E graças a Deus eu tenho, consigo encontrar, encontrei a história deles. E eu estou muito feliz de fazer parte, sim, da vida deles aqui, né, porque muitas vezes ficam aqui um, dois anos e vão para outros países e tal. E alguns se ficam aqui, ficam no Brasil, conseguem ser a daninha brasileira e tal. E mais uma vez eu agradeço ao povo colombiano, a todo o jurado, ao júri de premiação, júri de seleção. Muito obrigado e até a próxima.